Quinta-feira, 26 de janeiro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Seminário na Câmara de Meriti debateu a situação do descarte de lixo e as possíveis soluções. É inadmissível que a gente continue contaminando o solo, jogando lixos nos grandes lixões. E a gente está na luta para a gente implantar as usinas no município e acabar com esses lixões. Em Japeri, rua no bairro Guandu, tem muito mato e sempre alaga. Olha a situação que se encontra a rua Cinderela. Olha aí, ó. Quando chove, a gente fica sem rua para poder passar. As crianças também, para poder passar, não tem rua. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, o bairro Meu Ranchinho, em Queimados, não vem recebendo atenção do poder público. Muito revoltada com esse bairro, porque ninguém faz nada por ninguém aqui. Você está vendo a situação do nosso bairro? Olha, senhora, olha aqui a nossa rua. Eu estou errada? Estou errada de reclamar? É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto à Câmara de Vereadores de São João de Meriti, porque lá aconteceu, agora no meio da semana, um importante encontro promovido pelo Instituto Rio Metrópole. A reportagem é da Vanessa Vence. O Instituto Rio Metrópole promoveu o primeiro seminário do Bloco 3, na Câmara Municipal de São João de Meriti. O Bloco 3 foi criado para fazer o levantamento preliminar de informações para a elaboração do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos e é composto pelos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti e Belfor Roxo. O presidente do Instituto Rio Metrópole, Didê, falou sobre o assunto. É uma discussão que a gente está em pleno século XXI, ainda é inadmissível que a gente continue contaminando o solo, jogando lixos nos grandes lixões. Então, essa é uma preocupação do Instituto Rio Metrópole, da gente estar discutindo com os municípios da região metropolitana o que tange das usinas. São vários tipos hoje de usinas que a gente vê no Japão, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Alemanha, na própria Argentina e a gente está discutindo ver se faz essa implantação, não só na região metropolitana, mas nos 92 municípios que quiserem aderir e que isso é de suma importância, porque quando a gente fala de lixo, a gente fala de saúde pública também. E a gente está na luta para a gente implantar as usinas nos municípios e acabar com esses lixões que tanto prejudicam a saúde de todos. O doutor João, prefeito aqui de São João, esteve presente, o deputado Renato Miranda, irmão do prefeito Jorge Miranda, esteve presente e vieram representantes também dos outros municípios. Acho que para todo mundo interessado, eu acho que agora a gente tem que acabar o projeto e tirar do papel, fazer acontecer. Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora vai ser, já, o projeto já fica pronto em junho, né? O próximo passo já são os tipos das usinas, né? Acredito que já são os tipos da usina. Deixar aqui uma coisa muito importante, é porque o estudo de viabilidade, a gente vai zelar muito para não colocar também uma usina de valores mirabolantes que fique inviável para os municípios. Porque um município pequeno, a gente acredita que eles vão fazer consórcio com os municípios vizinhos e vai ser viável porque vão economizar muito. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro a capital, ele anda 36 mil quilômetros por dia. 36 mil quilômetros para ir nas círculos jogar a destinação final do resíduo sólido. Então, só o que vai economizar de combustível, os caminhões, pessoal, que é tudo pago, tem tudo um custo. Você imagina se tivesse uma usina na capital, né? Seria muito mais barato. Então, acho que isso aí é o futuro e a gente está muito atrasado o que tange no resíduo sólido. Tendo em vista que o Japão, outros países da Europa já estão com essa tecnologia de mais de 50 anos. A gente está 50 anos atrasado. Com relação ao custo, presidente? Cada município, ele vai ter por tonelada. Ali vai ter uma usina, por exemplo, no Rio de Janeiro. Acredito eu que não vai ser uma só, devem ser várias usinas. Por exemplo, São João de Miritinho, acredito que uma usina, ela dá conta. Por exemplo, Nilópolis, já é uma cidade pequena. Acredito que eles devem se unir com o Mesquita. É pelo tamanho da usina que deve ser, com certeza, por toneladas, hora, que deve ser o custo. Acredito que é viável. É viável, com certeza é viável. Um assunto como esse, trazido à pauta pelo presidente do Instituto Rio Metrópolis, o Didê, que você viu conversando com a gente, é super significativo para todos nós, principalmente da região metropolitana, mais detalhadamente para a Baixada Fluminense, que é uma região onde a gente percebe, dia a dia, eu nasci a vida inteira aqui, né? Conheço bem o descaso das autoridades, dos entes federativos, de todos os níveis, dos municípios, do Estado, do Governo Federal, que vão virando as costas, virando as costas, e não querem encarar um problema grave como é esse, que só vem crescendo, o Didê falou muito claramente, e apropriadamente, nós estamos atrasados muitos e muitos anos, já passou na hora de se debruçar sobre um importante assunto, como é esse do descarte e da destinação final, do lixo, do entulho, dos resíduos sólidos. Agora, eu estou levando fé na presidência do Didê, lá no Instituto Rio Metrópolis, para que um problema tão grave e tão antigo seja, de fato, equacionado e resolvido. É isso aí. Fotos dos nossos telespectadores. Aqui, o Robson, eu e minha esposa, Andréia, e as sobrinhas, Giovana e Gabriela, olha que maravilha. Estamos assistindo o Fala Baixada, o melhor programa do Brasil. Valeu, Robson, estou muito orgulhoso com a presença de todos vocês aqui, da sua presença, da sua esposa Andréia, também da Giovana e da Gabriela. Muitíssimo obrigado. Queria convidar vocês quatro para assumirem aqui o nosso Fala Baixada, porque vocês mandam aqui. Muito obrigado pela sua presença. Meu querido Robson e a família inteira. Do lado de cá, a Nana Pádua, de Meriti. Alô, Nana. Dá um alô para mim. Trabalho na fotoestúdio Roberto Sanguinetti. Muito importante. Na rua Monsenhor de Ojepe Boghiani, em Agostinho, Porto. Com serviços de foto, xerox e impressão. Eu que estou muito impressionado e positivamente impressionado com a sua presença aqui. Viu, Nana? Muitíssimo obrigado. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz. Nana Pádua, assume aqui o nosso Fala Baixada, porque você e toda a nossa gente boa de São João de Meriti te mandam aqui no nosso programa. Aqui é a Nana Pádua, de Meriti. Do lado de cá, o Robson, a esposa Andréia, que são da cidade do Rio de Janeiro. E aí todos vocês. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da companhia de vocês. Vamos ao intervalo? Eu prometo voltar bem rapidinho. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CND. Cada vez mais perto de você. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. O plano de saúde de quem passou das 45 mais está on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. De volta agradecendo muito o prestígio da companhia de vocês, viu, gente? Olha só, o Gustavo Alente tem sido chamado muito a várias cidades. Uma que ele tem ido bastante é a cidade de Japeri. E lá ele tem encontrado sérios e graves problemas. Muitos já estão sendo equacionados graças à determinação da prefeita Fernanda de Véus. Mas mesmo aqui nos bairros onde a prefeitura tem atuado, a situação ainda anda muito ruim. É o caso desse que ele vai mostrar agora aqui no programa que defende Japeri. É isso aí, Mauro. Mais uma vez aqui no bairro Guandu, Engenheiro Pedreira, Japeri. Desta vez eu estou aqui na Rua Sanã. Rua Sanã, que fica localizada a escola municipal Leonel de Moura Brizoli. Olha aí, Leonel de Moura Brizola. Um político que foi bastante preocupado com a educação das crianças, com o futuro do país. E bem aqui na Rua Sanã, Mauro, a gente, de cara, parece que não tem muitos problemas, né? A criançada está aqui reunida porque eles querem fazer um pedido. Vou conversar aqui com o meu amigo, que eu sei que ele é flamenguista, mas não sei qual é o teu nome. Qual é o teu nome? Thalisson. Thalisson. Thalisson é o nome de jogador, hein, Mauro? O flamenguista está pedindo realmente o que vocês querem aqui para a diversão. Porque aqui no Guandu, Mauro, é muito escasso de áreas de lazer. O que vocês precisam aqui para a diversão? A gente quer uma quadra para a gente jogar. Quer uma quadra para jogar bola? É. É isso. Porque vocês não têm uma quadra para jogar bola, né? É, nas casinhas. Ah, nas casinhas é uma comunidade aqui também do bairro Guandu, do outro lado do Valão, tá? E a criançada está pedindo uma quadra. Eu vou seguir aqui, obrigado, galera. Valeu, hein? Vou seguir aqui na rua para mostrar que nem tudo é o que parece, Mauro. Se você acha que aqui não tem problema, errado você está. A gente vai andando para mostrar que o asfalto que foi feito pela prefeitura, que está fazendo obras aqui no bairro Guandu, que já mostramos em outras matérias, obras muito mal planejadas, olha aqui a situação que já se encontra, tá? Um buraco já se abriu aqui na rua. E eu vou pedir ao meu cinegrafista para dar a volta, para mostrar isso aqui. Eu não vou nem pisar muito perto não, porque eu acho que vai ceder. Olha a finura desse asfalto, Mauro. Olha a finura dessa capa asfáltica. Olha aqui. Vou mostrar aqui para você. É dessa finurinha aqui, muito fina, tá? É o verdadeiro asfalto ecológico. O pior problema desse trecho aqui não é nem a rua Sanã. É a rua Cinderela, que faz esquina com a rua Sanã. Olha, Mauro, o que você vai ver aqui agora é um verdadeiro absurdo. Infelizmente, a gente não vai conseguir ter acesso à rua Cinderela, porque olha a situação, olha a situação que se encontra a rua Cinderela. Olha aí, um jovem acabou de cair aqui agora devido a essa situação. Conversar com a dona Regina, moradora da rua Cinderela. Fala para a gente o que a senhora passa nessa rua aí, dona Regina. Sem água, quando chove, a gente fica sem rua para poder passar. As crianças também, para poder passar, não tem rua, entendeu? Para ir para a escola, a gente tem que botar as crianças para passar por cima para poder ir para o colégio. E estamos sem água e a rua desse jeito aí, cheio de barro, entrou na nossa casa, acabou com as nossas coisas, entendeu? Tem, a gente tem que pedir adeus mesmo para alguém fazer alguma coisa pela gente, porque a rua, cada dia que passa, rebetando sapato, acabando com nossos carros, está difícil. E olha, Mauro, tem vários moradores aqui esperando a nossa equipe, estão embaixo da sombrinha, claro, né? Porque está sol, hein, Mauro? Está sol e mesmo com esse sol, a rua ainda está daquela maneira ali, completamente alagada, a rua Cinderela. Olha que nome bonito, Cinderela, uma princesa. Olha só, vamos seguir aqui para mostrar que, olha como é que está esse bueiro aqui, completamente entupido. Mostra que a rede pluvial aqui está totalmente danificada. Isso, nós estamos totalmente prejudicados, tanto no trajeto, a gente não pode fazer trajeto nenhum, não pode sair de casa e a gente necessita sair, as pessoas estão saindo para trabalhar, minha filha sai para trabalhar numa situação precária e a situação pior é que quebraram ali o nosso cano da água, aí a tal da Água Rio veio aqui com alguém ligado à prefeitura, botou água para a escola e deixou nós moradores sem água. Aí eu, a casa desse pessoal, a casa dela, a minha vizinha, nós estamos sem água há um mês. Eu tenho duas crianças, são meus netos, nós estamos lidando com água de poço, meu marido passa o dia inteiro filtrando a água para poder a gente ter uma água de melhor qualidade para o banho, para a limpeza e para beber. Porque nós estamos comprando água sem condições, porque nós não temos água potável nesse lugar. Infelizmente, nós estamos vivendo e cada dia é mais descaso. Prefeitura, Águas do Rio, todo mundo se juntando, né? Para ao invés de melhorar a vida das pessoas, estão se juntando para piorar a vida dos moradores aqui do bairro Guandu. É isso mesmo. Como a senhora se sente vivendo uma situação como essa? Assim, é difícil, né? Porque minha mãe é acamada, tem que estar saindo com ela, por causa do cheiro, do mau cheiro da água que fica empoçada, né? E precisamos de melhoria mesmo. Os moradores precisam de melhoria, precisam de atenção aqui. A gente vai andando até aqui, Mauro, para mostrar, olha só, encerrar a matéria, mostrando a situação que ficou esse terreno aqui, Mauro. Olha a situação desse terreno no bairro Guandu. Vê se é justo isso com o morador que contribui com a prefeitura, paga seus impostos. Vê se é justo o morador viver nessa situação. Claro que não é justo, mas não é justo mesmo. Mas a prefeita, eu não sou advogado da prefeita não, tá? Tem muitas críticas em relação à prefeita Fernanda e tal. Mas ela percebeu, finalmente, que a má qualidade do asfalto tinha um responsável, ou melhor, um irresponsável, com um nome e sobrenome, contratando inadequadamente, contratando empresas descompromissadas com o município, não fiscalizando, que era o aí secretário de obras, que foi secretário de tudo lá, secretário de obras, secretário disso, daquilo. Ainda tem gente do mal lá na prefeitura, mas em todo lugar tem. Mas esse que a prefeita demitiu, aquele Francisco Naceli, 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 Nossego, sei lá, um nome assim, ele foi um grande atrapalhador para que a cidade de Japeri crescesse. É um grande atrapalhador. Um cara que veio, não se sabe de que planeta, que apareceu em Japeri, e que levou a prefeita numa conversa e tal, numa conversa mole, vou isso, vou aquilo, eu sei isso, sei aquilo, e resultou no que a gente está vendo até hoje. Felizmente a prefeita, pá, é na bunda desses caras incompetentes, e fez a substituição em algumas secretarias, outras ainda precisa. Como, por exemplo, o tratamento da imagem da própria prefeita. Tem muita gente na prefeitura que desconstrói, todo dia desconstrói a imagem da prefeita da cidade. Eu, se fosse prefeito, eu ia olhar mais detidamente, mas aí isso é com a prefeita Fernanda. O que nos compete, o que nos cabe, é atender a população e mostrar o sofrimento da nossa gente, como é isso aqui. Como é que vai morar, continuar morando num lugar desse jeito. A prefeitura pode, precisa e deve socorrer a nossa gente. Esse é o nosso apelo. Não tive a oportunidade ainda de conversar novamente com a prefeita. Tenho uma expectativa positiva diante das modificações que ela vem fazendo. Acho que a cidade vai crescer, vai melhorar, desde que a prefeita queira, de fato, governar, colocando as pessoas que têm um compromisso com o Japeri no lugar certo. Não deu certo? Troca. Não deu certo? Troca. Na minha opinião, um prefeito, um gestor público, precisa atuar como se fosse um técnico de futebol. Botou o cara para jogar, não sabe jogar, sai nem para o banco, sai fora. Não botou para jogar, não sabe jogar, substitui, substitui, não pode demorar. Porque o mandato tem apenas quatro anos, dos quatro, dois já foram embora. Restam dois anos para a prefeita Fernanda, onde tiveram, mostrar que, de fato, vai melhorar a vida de quem mais precisa em Japeri. Eu espero que isso aconteça. Estou aqui na torcida. Fotos dos nossos telespectadores. O Jair e a Tereza, de São Gonçalo. Ô, Jair, ô, Tereza. Que maravilha. Fala Baixada, somos de São Gonçalo e estamos ligados no programa. Que Jesus abençoe a todos. Ô, que bacana, Jair, que bacana. Tereza também. Estou muito orgulhoso e honrado com a presença de vocês aqui. Quero pedir para que vocês assumam aqui o nosso Fala Baixada, viu? Jair, Tereza, pode assumir aqui, porque vocês mandam aqui no nosso programa. E a nossa gente boa de São Gonçalo também. Aqui é o Jair e a Tereza. Do lado de cá, o Fernando, de Nova Iguaçu. Sou do Boa Esperança. Alô, Fernando. Sou do Boa Esperança, pedimos encarecidamente. Olha isso. Encarecidamente. Que a Águas do Rio abra água para o bairro. Estão fazendo muita covardia, né, ô, Fernando? Ô, meu Deus do céu. Essa empresa está pior do que a CEDAI. E a conta não deixa de chegar. Essa empresa está uma vergonha. Eu falo muito isso. Conseguiram fazer, trazer uma empresa que a gente achava que a CEDAI era a pior do mundo, né? Aí tem uma pior do que a CEDAI. É triste demais. O Fernando mora lá no Boa Esperança. Imagina o povo lá de Boa Esperança, pedindo água, pedindo água. Ninguém pede a conta. Mas a Águas do Rio manda a conta. E a água? Não vai mandar não? Vai mandar a conta e não vai mandar a água? É isso mesmo? É 7-1 de verdade? Assumido? Isso tem que parar, né? Isso não pode mais acontecer. Fornece primeiro, manda a conta depois. Mas não, não manda a água, não fornece e tem a cara de pau de continuar mandando a conta. Aí não, né? Fernando, assume aqui o nosso Fala Baixada porque você manda aqui. E a nossa gente boa do bairro, boa esperança na minha querida Nova Iguaçu, também Fernando de Nova Iguaçu, Jair e Tereza de São Gonçalo. E aí todos vocês vamos ao segundo intervalo, rapidinho a gente volta. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CNT. Cada vez mais perto de você. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro. Socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. De volta agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Em Queimados existem muitos bairros que precisam urgentemente da atuação da prefeitura. Um deles é o bairro Meu Ranchinho. Moradores pediram a nossa presença. Quem esteve lá foi o Marcelo Lima. Fala, Marcelo. É isso mesmo, Mauro. Estamos na rua Assurema. O bairro é Meu Ranchinho, em Queimados. E nós viemos até aqui para conferir as denúncias que recebemos na redação de falta de pavimentação, saneamento básico e descaso por parte do Poder Público com esses moradores. E nós já vamos conversar com essa moradora aqui e eu vou perguntar para ela. Qual o seu nome? Sônia. Dona Sônia, nós estamos reparando que falta pavimentação, também falta saneamento básico? Falta. Qual é o seu sentimento de moradora? Moradora é abandonada aqui, né? Que aqui não entra nem carro direito, nem a rua é toda buracada e a gente está jogada aqui nesse local aqui, cheio de mato. E se hoje tivesse aquele tremendo temporal, como que seria? Ninguém anda nesse bairro, escorregando, cheio de lama, entendeu? As crianças tendiam que ter um ônibus, não tem. Mauro, eu vou conversar com o Jonathan, ele é venezuelano e já está morando aqui há quase um ano. Jonathan, como que você gostaria que fosse a rua que você mora? Me diz uma coisa, a falta de pavimentação e saneamento básico é algo visível aqui na rua Assurema. O que mais te incomoda? Ah, quase tudo aqui, aqui não tem água, é difícil quando chove a gente ir para ir para a escola, o ônibus não passa porque é muito buraco. Vejo idosos caindo na rua por causa da lama e é uma chuvinha só, incomoda todo mundo aqui. Cai árvore, fica sem luz direto, muitas coisas. E o teu sentimento? É horrível, horrível, porque isso incomoda muito, tem gente que sai para trabalhar de madrugada, não tem como, porque o ônibus não passa por causa da chuva. Para ir para a escola eu tenho que dar mal volta, sendo que eu estudo aqui embaixo. Só para ir para a escola eu chego atrasado, isso me prejudica muito. Como que você gostaria que fosse a rua que você mora? Asfaltada e sem esses matos aí. Dona Ângela, a senhora chegou aqui muito revoltada, dona Ângela. Muito revoltada com esse bairro, porque ninguém faz nada por ninguém aqui, entendeu? Aí tem um tal que diz que é dono da associação aqui, mas ele não faz nada por nós aqui, sabe? Ele só sabe arrumar o lado que ele mora, lá em cima no Brotão ele arruma. Aqui a rua, desde a eleição que ele está falando que ia arrumar isso aqui, até hoje. Lá embaixo tem uma ruazinha que a gente não pode nem passar, a gente cansou de pedir para ele, por favor, joga umas coisas aqui para a gente poder passar. Porque eu não me conformo com isso. Não é? Já que tem um presidente da associação, ele tem que ver por todo mundo. Não é só ver o lado dele onde ele mora. E aqui fica como? A situação do nosso bairro. O senhor está vendo a situação do nosso bairro? Olha, senhora, olha aqui a nossa rua. Eu estou errada? Estou errada de reclamar? Pelo que nós estamos presenciando aqui, Mauro, ela não está errada de falar da rua, reclamar. Porque falta de pavimentação, saneamento básico. E olha aqui, Mauro, vou pedir para o câmera virar aqui para eu encerrar essa matéria. Falta calçada. Porque aqui, ao invés de calçada, descende para que o morador possa caminhar, nós estamos encontrando mato no local. A cidade de Queimbados merece, sinceramente, merece dar uma embalada, uma chacoalhada boa, né? Quem fala chacoalhada é o meu amigo Mário Belisario, lá da Tupi. Alô, Beli! Alô, Tupi! A maior audiência da Tupi é o Mário Belisario, né? Nos dois programas dele. Tanto no show do Mário Belisario, quanto na Patrulha da Cidade. E um milhão de ouvintes, olha que maravilha. E o Belisario fala assim, tem que dar uma chacoalhada para ver se melhora. Glauco, eu sei que tu já mexeu no time. Mexe mais um pouco, irmão. O time continua ruim. Ô pessoal ruim de bola, esse pessoal teu, né? Vamos ver. Agora, quer ver uma ideia que eu posso te dar? Ouça a Dona Ângela. Sabe quem é? Ah, tu não sabe? A Dona Ângela mora lá no meu ranchinho. Está aqui com a gente. Olha ela aqui. Mostra a imagem dela aqui. Ela falou claramente. Eu estou errada? Estou errada de reclamar? Não é, Dona Ângela? Fala aí. Eu estou errada? Estou errada de reclamar? Claro que não. Está super certa. E é através das pessoas que reclamam, como a Dona Ângela, que apontam na direção correta, no rumo que um prefeito, que um secretário pode, precisa e deve tomar. Pelo menos é a minha modestíssima opinião. Dona Ângela está super certa. Aliás, viu, Gustavo? Se liga. Toda vez que for ali em queimados, que for lá no meu ranchinho, vai lá na Dona Ângela e fala, Dona Ângela, quais são as novidades aí? Continua muito ruim? Como Dona Ângela é a pessoa certa para todos nós passarmos a ouvir. Vamos ouvir. Vamos a fotos dos nossos telespectadores, do Osmar de Belfor Roxo. Alô, Osmar. Aqui a galera toda fecha com você. Sou de Heliópolis. Eu também estou fechado contigo, viu, Osmar? Fechadaço. Estou muito agradecido e honrado com a sua presença aqui. E quero te convidar para assumir aqui o nosso Fala Baixada, porque você e o nosso Timácio do Bem aí de Heliópolis, de Belfor Roxo, mandam aqui no Fala Baixada. Valeu, Osmar. Fechadão contigo. Do lado de cá, Liliane, de Del Castilho. Alô, Liliane. Ela está dizendo aqui, sou de Del Castilho. Ô, Liliane. Grande abraço. Sabe que Del Castilho é onde tem a Igreja Universal do Reino de Deus, a sede no Estado do Rio fica exatamente aí, perto da sua casa, em Del Castilho. Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Se não fosse o poderoso, a gente já teria desistido. Porque o que a gente mostra, e a Liliane, que acompanha o nosso Fala Baixada, tem como comprovar o que a gente vê de coisa mal feita, de coisa não feita, pior do que o mal feito é o não feito, né? Eu fico olhando, impressionado, como essa gente recebe a nossa votação. É eleita. Recebe dinheiro muito bem pago para fazer uma lambança em vários governos por aí afora. Liliane, eu estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Quero te convidar para assumir aqui o nosso Fala Baixada, porque você manda aqui e a nossa gente boa de Del Castilho também. Gente, quero pedir mais um intervalo. Ainda tem Fala Baixada hoje, eu volto bem rapidinho. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Moro em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 39523333. Falei muito rápido? Vamos lá. 39523333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da companhia de todos vocês. Olha só, dois zapes. Terreno que servia a empresa Oi. Está cheio de lixo na Avenida Coelho da Rocha, 1848, em Rocha Sobrinho, na nossa querida Mesquita. Final de zap, 7619. Ué, esse aí é o terreno ou é a calçada? Vamos ver. Quem mandou foi a Adriana. Daqui a pouco a gente mostra a reportagem da Adriana. Direto de Mesquita. Do lado de cá. Falta tudo na rua Leopoldina. Não, Leopoldina não, Leopoldino, em Tinguazinho, Nova Iguaçu, final de zap, 7933. O Flávio mandou para a gente. Olha que situação, meu Deus do céu. Vamos ver primeiro quem mandou a Adriana. Fala, Adriana. Estamos precisando de um socorro. A gente se encontra com esse lixo aqui do lado das nossas casas. Já fizemos reclamação e o proprietário fala que ainda está recebendo. Só que a Oi não existe mais, entendeu? E ele não quer tomar a providência. Então, por isso, eu estou aqui te pedindo uma ajuda, um socorro. Porque é rato dentro das nossas casas, mosca barata. Vê isso aí para a gente o mais rápido possível. Porque a gente já não aguenta mais sofrer com tanta lixeira, entendeu? Aqui. Tá bom? Desde já eu te agradeço. E venha o nosso socorro, por favor. Bom, bom não está, né, Adriana? Está péssimo. A prefeitura pode limpar, pode notificar, intimar o proprietário, né? Porque largar do jeito que está não dá, né? Eu já recebi notícias que o meu terreninho lá na Califórnia já está cheio de mato. O mato cresce. Não cai nenhum terreno para crescer o mato tão rápido quanto o meu lá em... Eu vou plantar alguma coisa ali, porque vou te falar. Já recebi notícias. Meus vizinhos me ligam. Alô, mano. Teu terreno está... Aí eu mando, peço o Celinho Carreiro, que é um dos melhores empreiteiros que eu conheço. Alô, Celinho Carreiro. Grande abraço, meu irmão. Muitíssimo obrigado por prestigiar o nosso Fala Baixada. Vou já ligar para você para dar uma geral lá. Aí vou, mando limpar. Agora, a prefeitura que passa ali, pode dar uma olhada, né? Vamos ver se melhora, Adriana. Aqui. Tem outro aqui, na rua. Esse eu já falei agora. Leopoldino no Tinguazinho. Olha aí, equipe. Fala Baixada. Gostaria muito da compreensão de vocês pelo nosso bairro aqui, ó. Tinguazinho. Muito descaso das autoridades. Muito mesmo. Aqui quando chove, a gente não passa. Ficamos debaixo de lama. Intransitável. A gente precisa ir para o trabalho. As autoridades prometeram. Colocaram os postes. Mas até agora, iluminação. Nada. Falaram que iam calçar. Iam asfaltar. Na prefeitura consta, como asfaltado. Mas olha o descaso. Nosso bairro aqui, ó. Bairro Tinguazinho, Nova Iguaçu. Peço muito apoio da autoridade do Fala Baixada, entendeu? Quem puder nos ajudar, ó. A situação. Valeu, Flávio. Vamos falar lá com o secretário Douglas Musciolo. O Douglas Musciolo tem se revelado aqui. Né? Puxa saco eu não sou. Eu nem gosto de puxa saco. É uma constatação. O Douglas Musciolo tem se revelado, se não o melhor, um dos melhores secretários de Nova Iguaçu. Essa questão da iluminação pública é tudão com ele. Acho que ele pode resolver isso. Ali dá uma geral, lá, coisa, não sei. Aí, Musciolo. Vai com a equipe lá no Tinguazinho. Vamos ver se melhora, né, Flávio? Olha aqui, o Valdeci é de Magé. Também tem aqui em São João, né? O Valdeci da Saúde, que é deputado estadual. Mas o Valdeci de Magé está dizendo. Aqui é o Valdeci da Praia de Mauá. Esse programa é nota 10. Ô, Valdeci, muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo. O Gilção é de Meriti. Aviso ao prefeito doutor João que as ruas de São João de Meriti estão parecendo um buraco do metrô. Muito ruim, né? Está uma buracada danada. Aí já é com o secretário doutor Joãozinho. É um bom secretário também. Mas ele está aqui, o Gilção está pedindo uma geral no bairro, no bairro não, na cidade inteira. Está falando da cidade, todas as ruas de São João. Não sei se está exagerando um pouco, né, Gilção? Um pouco exagerado. Mas as ruas que estão esburacadas precisam merecer uma atenção da prefeitura da cidade. O Oswaldo de Belfor Rocha Baixada está abandonada. Eu acho que esses políticos são tudo farinha do mesmo saco. Olha isso. Sou de Nova Aurora. É até um pouco que é bem farinha do mesmo saco mesmo. Você tem razão, Oswaldo. Obrigado pela sua preocupação com o Belfor Rocha. Tem mais aqui o Ricardo de Campos dos Goitacazes. Aqui tinha que ter um programa assim para mostrar o governo. É para mostrar o governo ou o desgoverno, né? Para mostrar coisas boas e coisas ruins também, né? Ô, Ricardo, quem sabe, né? Qualquer dia nós vamos a Campos. Passar uma semana lá gravando. Valeu, Ricardo. Ricardo, obrigado. Um abraço para o pessoal de Campos. Luiz Cláudio Neto. Campo Grande está precisando de uma praça na rua Arthur da Távola. Poxa, botaram o nome do ex-deputado, ex-senador Arthur da Távola. Mas a praça está muito largada, né, gente? A rua está toda largada. Vamos ver se o prefeito Eduardo Paes se toca, né? E começa a trabalhar, né? Porque até agora só está fazendo política. Valeu, Luiz Cláudio Neto. Valeu, Campo Grande. Sheila Souza. Moro no Parque Anchieta, Zona Norte. Esse programa faz a gente conhecer a verdadeira cara do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho, atenção e respeito por todas as informações passadas. Ô, Sheila Souza. Que orgulho. Obrigado, hein? Muito obrigado. E a última informação que eu tenho de hoje é o Sérgio, que também é da cidade do Rio de Janeiro. Assisto sempre ao programa, apesar de morar em Bangu. Ah, morando é bem, né? Tem muito lugar por aí que está muito pior do que Bangu, se bem que Bangu anda muito largado, né, Sérgio? Obrigado pelo... Aqui, Sérgio, obrigado pelo prestígio da sua companhia. Quero agradecer também a todos vocês por prestigiar, por prestigiarem diariamente o nosso Fala Baixada aqui pela CNT, que reconhecidamente é a TV que defende você.